Então aí, pra quem entendeu, a Adriana tá meio que botando uma pilhazinha, né, tava falando do Cartolouco, depois ela mete um, tipo, a gente colocou na barraca mesmo, lá na primeira semana, e o Matheus explica como que rolou a situação, então, basicamente, ela tá botando uma pilhazinha ali na relação dos casais, Breno e Matheus, Cartolouco e Gabi, né, porque na primeira semana, né, Matheus e Breno ficaram na barraca por fato do Cartolouco ter optado em colocar eles lá. A Adriana, já sabendo disso, relembra a situação, mas aquele miguezinho, né, tipo, foi sorteio, né, mas aí o Matheus responde que foi o Cartolouco, mas eu acho que ela já sabia da situação, né, ela só botou ali pra gerar aquele foguinho ali no ar, entendeu? Mas, enfim, o que vocês acham? O Cartolouco e Gabi também é esse casal verdadeiro totalmente aí também? Será? Não sei, hein? Bora ler o comentário de vocês, que é o mais importante, inclusive, não esquece de deixar o seu nos vídeos, tá? A Marisa de Souza fala aqui, ó, já deu, depois a direção colocou uma prova direcionada, foi muito ruim mesmo essa prova, concordo contigo, se fosse na primeira semana. Parece que a prova dos casais foi por sistema de eliminação, então dava pra um grupão se juntar em cima da minoria e eliminar a minoria. E, assim, eu não acho justo isso ser válido numa prova dos casais, como eu tinha falado que talvez fosse justo na primeira semana, porque aí até todo mundo ali meio que não se conhece, não tem uma relação, então tudo bem. Agora fazer isso nessa semana, quando já se tem um grupão aqui, uma minoria ali, aí é complicado, porque a gente sabe que a minoria ia se ferrar como se ferrou. A Albert e a Adriana estão na DR porque ficaram em último, porque foram o primeiro casal a ser eliminado. Tô baseando isso nas informações que eu fui pegando, tá? Talvez nem foi isso, porque a gente não tem uma informação completa da prova, porque não deu pra ver, né? A gente não tem essas informações, tô captando pequenas informações que tô observando aí, mas a gente só vai saber mesmo como é que foi a prova hoje, hoje no programa, tá bom? Então, como eu me estendi aqui, né, complementando ali o que a Marisa tinha falado do vídeo passado, eu vou encerrar o vídeo aqui agora, mas eu leio os próximos comentários no próximo vídeo. Até!